Então agora a gente vai pro pop 3 Já explicado o tic 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 Tem que fazer a mesma coisa Todo funk vai ter o 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza? Vamos usar agora o pop 3 Pra fazer o funk Vamos lembrar o ritmo pop 3? Já vou fazer com esse lázinho aqui O mesmo lá menor da aula anterior Do pop 2, do funk Esse aqui agora vai ser Vamos lembrar o pop 3 Vou fazer no lá menor Basicão aqui Corda solta Mais lento Mais rápido Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis Agora nós vamos fazer Um, dois, três, quatro, cinco, seis Mesma direção que eu tô fazendo aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Então ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Então eu vou contar pra gente fazer junto Só isso aqui Apertar só nessas horas Que eu tô batendo mais forte aqui Sem o tic 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 Sem o molinho do fundo Sem a percussão Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Então a ordem aqui Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima Lentinho Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima No finalzinho dá um tchan tchan Mais rapidinho E o molinho tem que encaixar Claro que na mesma direção que eu tô Tic tic Baixo, cima, baixo, cima, baixo Fazendo assim ó Alternando Vai bater certinho Por isso que eu falei que tem que ser na direção certa Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Mais lento Fazendo junto comigo Três e... Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis A hora que eu não tô apertando as contagens aqui Eu tô só encostando Esse é o som que eu quero Quando eu não tô tocando as notas do ritmo aqui Bafadinho Igual um chimbal de bateria Pensa alguma coisa O chique-chique Não é pra dar som de acorde É só na contagem Um, dois, três, quatro, cinco, seis E eu vou acentuar mais forte um pouquinho Na mão direita Junto com o apertadinho Que eu dou aqui Pra sair o som da nota É óbvio Mais rápido Vamos fazer mais rápido Três e... Lentinho de novo Três e... Mais lento Vamos rapidão Três e... Lento de novo Ok Acho que deu pra entender bem Vamos com o playback Que é o mais divertido Dois, três e... Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olha gente, o corpo tem que ir junto Tem que sentir Um, dois, três, quatro, cinco, seis E o chique-chique, ó Vou parar de fazer a contagem, ó Isso aqui é diretão Por isso que a munheca vem ficar mole Se você ficar com o cotovelo Se você ficar com o cotovelo Você não vai aguentar Vai doer o braço Então ó, só a rodadinha E a munheca mole acompanhando Dois, três, seis Tá ficando legal, né? Ó, a gente faz só com uma forma de acorde Vamos aprendendo outras, hein? Isso vai servir pra qualquer acorde, tá? Vou dar alguns exemplos que eu não ensinei ainda Só pra vocês sentirem a sonoridade Vamos fazer o mesmo azul, tá na frente Tem que sentir Cara, não é pra ficar com o robô assim, não Tem que tá rir, só que assim, né? O robô que é sentimento, gente Ó, o corpo tem que... É tudo doido Né? Vamos lá Não precisa de ficar também doidão, não É sentir a música Vamos lá Coração na ponta do dedo aqui, ó Se você quiser que o robô fica assim Vamos lá Então é isso aí, gente Beleza pura Playback vai estar disponível aí pra vocês E é um estudo muito gostoso Depois que a gente compreende e internaliza o swing Então, em essência É o tique, 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 tique abafado Vou apertar aqui Vou apertar na guitarra pra sair o som só Nas contagens que eu ensinei Nos tempos que eu ensinei Então ficou Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ok? E eu vou bater um pouquinho mais forte na mão direita Pra dar ênfase junto com o apertado aqui da mão esquerda E agora eu vou ensinar um último funk Que é... Usando o mesmo pop 3, porém invertido Vamos lá Vou explicar Na próxima aula Tchau Tchau Tchau